E falando no feriado, pois é, amanhã é 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Data que geralmente as pessoas não esquecem, mas a história mesmo sobre esse dia nem todo mundo sabe contar, né? E a educação é o melhor jeito pra aprender, não é mesmo? Em Prudente tem escola que investe no civismo e no resgate de valores pra que as crianças entendam o que levou o país a se tornar independente de Portugal. Diz aí, 7 de setembro, feriado do quê mesmo? É dia da república, do Brasil, não é? É. Dia da república... É o Brasil, né? Proclamação da república? É. Certeza? Não é? Tem gente que nem se arrisca. Ah, não sei não. Não lembra? Eu sei que é feriado. Sinceramente, sinceramente, não sei. Poucos sabem. Lembro do Dom Pedro I, as margens do Ipiranga, que proclamou a independência. É o básico, né? Os detalhes é mais difícil a gente lembrar. A falta de conhecimento é assim mesmo. Dá um apagão. E essa escuridão toda é ruim, né? Mas, pra clarear essas ideias, educação é fundamental. E tem que começar desde cedo, viu? Aqui na escola, a gente se surpreende com o resgate de valores em prol do aprendizado. Com a palavra, a professora Jô. A gente tem que passar mesmo, passar a história do Brasil, que é uma história muito importante. E que a maioria das pessoas não sabe o que significa. E eles vão crescendo com esse civismo, né? Que hoje está tão perdido. Os alunos aprendem a história da independência, desde a chegada da família real ao Brasil, até o dia do fico, quando Dom Pedro se recusou a retornar a Portugal. Todo mundo gritava, fica, fica. Ele me disse, se é o problema da minha nação, digam para o povo que eu fico. E em 7 de setembro, às margens do Ipiranga, Dom Pedro fez o famoso pronunciamento. Independência ou morte. De colônia a império, o Brasil conquistou a independência, muito bem contada e cantada nessa lição de civismo. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Que orgulho, hein, professora? Sementinha plantada que só vai dar bons frutos lá na frente. Independência ou morte. Eles ficam muito entusiasmados, né? Porque eles não imaginam que foi desse jeito. Eles não acreditam, quando a gente conta, que a história do Brasil se deu dessa forma. Isso é muito importante. Tem que passar o conhecimento adiante. Com certeza. E eles passam. São alunos que passam conhecimento adiante. É animado. Eu gosto.